A função do Arrasta para Cima do Instagram está com os dias contados, quanto o TVEG. O veículo afirma que a rede social decretou por meio de uma notificação o fim do recurso para 30 de agosto. Depois disso, o substituirá por uma figurinha dedicada à inserção de links de redirecionamento. O Instagram explicou que, por enquanto, apenas quem tem acesso ao Arrasta para Cima receberá a figurinha e que ainda está avaliando entregá-las a mais perfis. Dentre as novidades mais recentes do app, estão o lançamento do recurso que limita comentários e pedidos de DM, a ampliação de Reels para até 60 segundos e a chegada de tradução de texto automática para 90 idiomas, assim como de controle de conteúdo sensível e da nova ferramenta de verificação de segurança. No mais, existem outros testes em andamento que podem resultar em mais novidades para os usuários, a exemplo da implementação de um espaço de anúncio no Instagram Shopping. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho